Senhoras e senhores, boa tarde a todos. 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 Coronel Aviador Luciano Antônio Marchiorato, comandante da Base Aérea de Santa Maria. Senhor Rodrigo X, vice-prefeito de Santa Maria. Ainda registramos e agradecemos as seguintes presenças. Coronel Luiz Roberto Cúrcio, representando o general de divisão, Sérgio Luiz Trades, comandante da 3ª Divisão de Exército. Tenente Coronel Paulo Antônio Flores de Oliveira, comandante do 1º RP MON, representando o CRPO Central. Senhor Tiago Marquezã, diretor do Centro de Tecnologia da UFSM. Agradecemos também a presença de amigos, familiares e representantes de demais entidades de Santa Maria. Presidente, por gentileza. O nosso muito boa noite a todos. Nosso boa noite também a quem nos assiste através da TV Câmara, canal 18.2. A todos os nossos ilustres visitantes, aos nossos colegas vereadores e vereadoras, em nome de todos. Nós saudamos a todas as autoridades já mencionadas pela Mestre de Cerimônia, aos representantes de todas as instituições. Sejam bem-vindos aqui no nosso Poder Legislativo de Santa Maria. Muito nos honra estar hoje prestando esta merecida homenagem, o cerimonial da sessão solene, entrega da medalha Coração do Rio Grande. Parabéns ao agraciado e uma boa sessão, esta homenagem que o povo de Santa Maria está prestando através do Poder Legislativo. Neste momento, convido a todos para, em posição de respeito, cantarmos o hino nacional com letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, que será executado pela Banda de Música da Base Aérea de Santa Maria, sob regência do Tenente Silas. A Coração do Rio Grande 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Senhoras e senhores, com a palavra o vereador Coronel Vargas, que fará seu pronunciamento e apresentará o agraciado deste ano com a medalha Coração do Rio Grande. A CIDADE NO BRASIL Excelentíssimo senhor presidente da nossa Casa Legislativa, vereador Valdir Oliveira, Excelentíssimo agraciado tenente brigadeiro do ar, Nivaldo Luiz Rossato, Excelentíssimo general de brigada, Marcelo Carvalho Ribeiro, comandante da 6ª Brigada de Infantaria Blindada. Brigada, Nideraui. Excelentíssimo senhor Coronel Aviador Luciano Marquiorato, comandante da nossa, sempre nossa, Base Aérea de Santa Maria. Excelentíssimo amigo, irmão, Rodrigo Dessio, vice-prefeito da nossa cidade e que nesse ato representa o nosso Executivo Municipal. Senhores, senhoras, nossos convidados, aqueles que nos assistem também através da TV Câmara, familiares do nosso agraciado, Brigadeiro Rossato, amigos, apoiadores e cito aqui um nome em que através dele me refiro a todos os demais. É Antônio Roberto Santos, suboficial da Reserva da Aeronáutica, hoje, prestando o seu auxílio na Capelania da 3ª Divisão de Exército. Muito obrigado, Roberto, por estar aqui conosco hoje. E ele entende muito bem o motivo em que estou citando o senhor. Esta Casa Legislativa, através dos seus 21 vereadores, por unanimidade, escolheram o Tenente Brigadeiro do Ar Rossato para ser agraciado com a medalha Coração do Rio Grande. Faço aqui a chamada e, desde já, justifico que alguns vereadores não estão presentes, tendo em vista de estarem cumprindo uma missão legislativa em outros locais. A escolha, como disse, por unanimidade. Vereador Getúlio Jorge de Vargas, Givago Ribeiro, professora Lucie, a nossa tia da moto e vice-presidente desta Casa, Manuel Badig, professor Maneco, Marina Calegaro, vereador Tony Oliveira, vereador Paulo Ricardo Siqueira, vereadora Roberta Leitão, vereador Rudes Rodrigues, vereadora Anitta Costa Beber, vereador Valdir Oliveira, nosso presidente, vereador Werder Hempel, vereador Coronel Vargas, vereador Tobias Calil, vereador Alexandre Vargas, vereador Pablo Pacheco, vereador Admar Poçobon, vereador Adelar Vargas dos Santos, Bolinha, vereador professor Danclar, que por coincidência leva o sobrenome de Rossato, pastora Lorena e Ricardo Blattes. Esses senhores e senhoras são a composição desta Casa Legislativa e, repito, por unanimidade escolheram o brigadeiro para esta homenagem. O que significa a medalha Coração do Rio Grande? A medalha Coração do Rio Grande é entregue às personalidades que se destacam no exercício de suas atividades profissionais, pessoais e concorrem para a projeção da cidade nos contextos nacional e internacional. E, ao fazer a leitura, brigadeiro, de vosso currículo, e me permite aqui fazer a síntese, porque várias coisas eu deixarei de ler do currículo do brigadeiro, tendo em vista a sua extensão. Verão os colegas que a medalha Coração do Rio Grande encaixa perfeitamente para este homem. Nivaldo Luiz Rossato, tenente brigadeiro do ar, filho do senhor Valdemar Olinto Rossato e da senhora Ana Rosa Lovato Rossato, natural de São Gabriel, terra dos marechais, nasceu em 26 de agosto de 1951, casado com a senhora Rosa Marlene Ramos Rossato, aqui presente. Como lhe disse a senhora Rosa, obrigado pelo fato de estar cuidando do nosso brigadeiro. Tem dois filhos, Marcelo e Maurício, vindo do distrito de Catuçaba, confirma, confirma, brigadeiro. Passou sua infância e adolescência em Santa Maria, entre os anos de 1956 e 1968. E estudou, aqui, pertinho, colégio Manuel Ribas, o nosso maneco. no final de 1968, no final de 1968, como bom artilheiro, fez o concurso para, bom artilheiro eu, general, concurso para a escola preparatória de cadetes do ar, onde ingressou na Força Aérea Brasileira em março de 1969. E torna-se aspirante em 1975. Exatamente 36 anos após a este aspirantado, torna-se tenente brigadeiro do ar em 31 de março de 2011. Possui mais do que 10 cursos acadêmicos e operacionais. Aqui, Fogaça, foi o que eu pedi permissão para o brigadeiro para mim não ler tudo. Ocupou mais do que 20 cargos em sua carreira, chegando ao topo da sua carreira no comando da nossa aeronáutica. Tem mais de 3.500 horas de voo. Possui 46 condecorações e medalhas. Destacamos, entre todas, a menção destaque operacional platina do Comando Geral de Operações Aéreas. E prestem atenção nesta sigla, porque ela, mais tarde, eu novamente irei citá-la exatamente onde ela estava no momento em que faço aqui algumas observações em sua homenagem. E também, cidadão honorário de Brasília. Em 2013, aqui, vereadores e convidados, ele, o brigadeiro Rossato, ocupava o comando de operações aéreas, tendo, como, aqui, na nossa base aérea, o comandante coronel Davi Alcaforado. Narramos agora a fatídica madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, onde o brigadeiro Rossato ocupava, e aqui se faz o link, Carlinhos, ocupava o comando geral de operações aéreas. Ao tomar conhecimento da tragédia que se abatia naquele momento em nossa cidade, a base aérea foi totalmente mobilizada em apoio integral para o atendimento dos atingidos, tanto aqui na cidade, como na base. O brigadeiro faz questão de ser citado aqui quem se encontrava naquele momento em algumas funções, como coronel Jefferson, que era o chefe do Estado-Maior do Quinto Comar, sediado em Canoas, que cancelou suas férias e imediatamente se deslocou para Santa Maria. Também, o coronel médico Cloer, que hoje é o diretor de saúde da aeronáutica, ficava em Porto Alegre recebendo e coordenando as remoções dos feridos. No apoio, também foram deslocados do Centro de Tratamento de Queimados no Rio de Janeiro dois coronéis com uma equipe de especialistas em tratamento de queimados para coordenar os trabalhos em Santa Maria. As remoções para Porto Alegre começaram usando o H-60, Black Hawk, pela manhã até a chegada do C-105 de Campo Grande, transformado em UTI aérea, podendo levar até sete pacientes por vez. Tudo isso, senhores e senhoras, ordenado pelo nosso agraciado. As tripulações voaram até a exaustão e não houve nenhuma falha, sendo transferidos aproximadamente 50 pessoas em estado grave, mas nenhuma faleceu durante o período que estavam nos cuidados da nossa Força Aérea Brasileira. Foi também mobilizado um C-130 para levar material de UTI e utilizar e se utilizar como UTI aérea, mas não precisou ser utilizado. Eu solicito agora que nós possamos ouvir alguns depoimentos que colhemos para não deixar tão somente este vereador fazendo esta narrativa. Por gentileza. Estou aqui para cumprimentar o Brigadeiro Rossato e seus familiares pela justa homenagem recebida. O Brigadeiro é um santamariense de coração. Nós sabemos que mesmo ele estando comandando distante de Santa Maria, ele nunca esqueceu da nossa cidade. é fundamental ressaltarmos que quando nós tivemos a maior tragédia da nossa cidade, o Brigadeiro diretamente de Brasília mobilizou a sua equipe, toda a sua infraestrutura, as aeronaves e imediatamente colocou toda essa estrutura à disposição de Santa Maria para que a nossa população tivesse os maiores recursos e os melhores profissionais que pudesse trabalhar naquela ocasião. Isto, nós seremos sempre gratos. Também temos uma história com o Brigadeiro que tem uma visão futurista, é um homem visionário, um homem que preza pela tecnologia e nos auxiliou. Nós temos aqui um grupo de empresários e autoridades que na ocasião, foi dessa viagem que surgiu o Grupo Sou Defesa, o Brigadeiro da mesma forma, colocou toda a sua estrutura e as suas aeronaves e os seus instrutores para nos orientar, nos mostrou toda a estrutura da base aérea em São Paulo, como funciona, nos levou a conhecer todo o parque tecnológico, da Ave Brás, da Embraer, a Escola da Aeronáutica, bem como no Rio de Janeiro, no Fundão, toda aquela área de tecnologia. tecnologia. Numa outra missão, nos levou ao Porto Digital de Recife. Essas missões foram importantes, porque esse grupo que tem uma preocupação com o desenvolvimento de Santa Maria, o crescimento e principalmente na área de tecnologia, soube aproveitar e a partir dali, Santa Maria fez um marco, foi uma água, um momento de divisor de águas ali e a partir dali, com certeza, começamos a trabalhar mais forte por Santa Maria. Isso devemos ao Brigadeiro Rossato, que é esse homem visionário, um homem inteligente, que nunca esquece daquela cidade que tanto ama e também nós aqui, população de Santa Maria, lhe somos grato, brigadeiro, porque sempre dispensou o seu trabalho e o seu olhar por a nossa cidade. Então, é uma justa homenagem que o senhor recebe, os seus familiares, e nós deixamos aqui ao senhor e aos seus familiares nosso grande abraço. Parabenizamos ao Brigadeiro Rossato por essa merecida homenagem recebida no dia de hoje, desde aqui do Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria. O Brigadeiro Rossato foi sempre uma pessoa que lutou muito por Santa Maria e para que Santa Maria se desenvolvesse e desenvolvesse toda a sua região. Nós, do Centro de Tecnologia, particularmente, conseguimos grandes parcerias com a Força Aérea Brasileira através do intermédio do Brigadeiro Rossato. Estamos recebendo, inclusive, agora nos próximos dias, um material da Força Aérea que vai servir muito de ensino aos nossos estudantes dos diversos cursos do Centro de Tecnologia e ainda foi, à época, uma iniciativa do Brigadeiro Rossato dentro da Força Aérea, a doação deste material que hoje não serve mais à Força Aérea, mas que ainda serve muito ao estudo dos novos profissionais do futuro. Obrigado, Brigadeiro Rossato, por permitir também que a Universidade Federal de Santa Maria e o Centro de Tecnologia participassem em diversas missões que, com certeza, mudaram a cultura da cidade de Santa Maria em prol da inovação e do empreendedorismo. Nosso agradecimento e parabéns a ti, continue sempre sendo esse grande parceiro de Santa Maria. Um grande abraço. Quero aqui cumprimentar e trazer o meu abraço ao Brigadeiro Rossato por essa merecida homenagem da Câmara de Vereadores de Santa Maria, que é a entrega da medalha Coração do Rio Grande, fruto de sua trajetória, tanto profissional, como trajetória devida, né, que tanto contribuiu para a nossa nação. Eu quero desejar muita saúde, muito sucesso e que continuamos irmanados por uma cidade e por um país melhor. Então, falar do, falar do meu amigo, o Brigadeiro Rossato, né, demandaria muito tempo, mas eu vou sintetizar em ações que ele fez com referência à nossa cidade. E a primeira foi na, no nosso grande drama, né, que Santa Maria viveu, que foi a Boate Kiss, quando naquele 27 de janeiro, né, o Rossato era, comandava a parte operacional da Força Aérea e me ligou cedo da manhã, preocupado que ele precisava decolar os aviões, ele dizia, o socorro, o médico e estava com dificuldade em conexão aqui com a cidade. E não só montou isso, como montou ao mesmo tempo, né, a ponte aérea entre Santa Maria e Porto Alegre, que salvou muita gente. Então, no caso da Kiss, assim, eu considero o Rossato como um herói da nossa cidade. Quando ele assumiu o comando da Força Aérea, o comando da Aeronáutica, ele também se envolveu muito com as coisas locais, tendo conseguido a cedência temporária do espaço da base aérea para a Prefeitura Municipal ampliar o seu terminal de passageiros. Também com a Universidade Federal de Santa Maria, houve, assim, uma interação muito grande. E a prova está que o Departamento de Ciência e Tecnologia da Universidade, ou seja, o Centro de Tecnologia da Universidade, está construindo um museu aeronáutico. Isso foi graças à interferência do Rossato, que cedeu aqui para a nossa Universidade, dois aviões, um a um desses e um helicóptero, e uma série de equipamentos, de copite, de avião. Nós vamos ter aqui um delíssimo museu aeronáutico, que é mais um presente do Brigadeiro Rossato. Ele conseguiu trazer do Rio de Janeiro o esquadrão de caças do A1. Ele concentrou em Santa Maria todas as operações do A1. Então, veio para cá toda uma estrutura de pessoal e recursos envolvendo esse caça. agora, recentemente, também nos ajudou muito para que, depois de dez anos, fosse cedida a área da base aérea, um hectare da base aérea, para receber o aquartelamento da Polícia Rodoviária Estadual, que até hoje paga aluguel para se instalar. Então, vitórias desse tipo, como ampliação do pátio de estacionamento aqui da base aérea, o envolvimento com as coisas da cidade. Então, ele sempre, sempre esteve muito presente e, até hoje, ele está sempre interagindo e abrindo portas para nós. É um embaixador que Santa Maria tem hoje no governo federal. Então, um grande abraço. Estou resumindo o irresumível. Estou aqui para cumprimentar o Brigadeiro Rossato e seus familiares. Nós agradecemos o depoimento desses amigos, Brigadeiro, que acabam complementando, mas sempre vai faltar alguma situação para que, como disse o Carlinhos, tentou resumir, mas a gente sabe que tem muito mais coisas. Brigadeiro, comunidade de Santa Maria, nossos convidados. Foi assim que a nossa Casa Legislativa decidiu homenagear em vida. Fiz questão aqui, Brigadeiro, de colocar esta palavra, em vida. Porque, quando nós partimos daqui, vereador Getúlio, recebemos muitas homenagens e tudo mais, né? Mas, olhando no olho de cada um e essas homenagens, elas têm que serem feitas enquanto nós estamos aqui. Eu posso olhar no olho e apertar a mão. Um homem que passou por nossa cidade, adquirindo aqui, durante 12 anos, conhecimentos e experiências que o levaram para a Força Aérea Brasileira. Desempenhando também funções em nossa base aérea. O Brigadeiro Rossato também passou pela nossa base aérea de Santa Maria. Tudo que conseguiu foi por questões de justiça e por merecimento. Alça grandes voos, inclusive a nível internacional. E exatamente no momento mais difícil e dramático que nossa cidade passou, onde se encontrava o Brigadeiro Rossato, responsável pelas operações aéreas a nível nacional. Brigadeiro e comunidade, eu sempre digo que nada acontece por acaso. Exatamente naquele momento em que nós aqui ficamos atordoados, naquela madrugada, quem que deveria ser acionado para um apoio fundamental. A Força Aérea Brasileira. E quem estava lá? Brigadeiro Rossato, que conhece muito a nossa cidade. E aí, Carlinhos, por isso, esta facilidade laranjeira de nós termos esta conexão e este contato. sem dúvida nenhuma, Brigadeiro, salvou dezenas, centenas. Não sabemos o número, mas se fosse uma vida, já estaria sendo cumprida a sua missão. Brigadeiro, obrigado. Receba esta homenagem desta casa e levem no seu coração esta medalha. Faço aqui agora, Brigadeiro, em nome de todos os vereadores, pelo senhor saber da origem, saber a origem e saber o significado, a minha mais perfeita continência. muito obrigado. Obrigado. Aplausos Convido agora o Coronel Vargas, juntamente com o vereador Danclar Rossato, para entregar ao Tenente Brigadeiro do Ar, Nivaldo Luiz Rossato, a medalha Coração do Rio Grande, em nome do Poder Legislativo Municipal. Convido agora o Coronel Vargas, juntamente com o Convido agora o Coronel Vargas, juntamente com o Tenente Brigadeiro do Ar, Nivaldo Luiz Rossato, a Senhora Nivaldo Luiz Rossato. Excelentíssimo senhor presidente desta casa, vereador Valdir Oliveira, em nome do qual cumprimento as autoridades do Cumprimento as autoridades aqui presentes, senhores vereadores, senhoras e senhores amigos. Começo minhas palavras, agradecendo ao presidente desta casa, o vereador Valdir Oliveira e ao vereador Coronel Vargas, em nome de todos os vereadores da Câmara de Vereadores de Santa Maria, o vereador Coronel Vargas, que propôs esta sessão que me outorga a comenda Coração do Rio Grande. Isso me deixa muito honrado. Este ato me induz a voltar ao passado, que já foi até bastante citado pelo Coronel Vargas, relembrando minha vida em Santa Maria e a fatos mais recentes relacionados à nossa cidade. Lembro das comemorações dos 100 anos de nossa cidade, um centro na época, um centro militar e ferroviário, com o desfile dos blindados pela rua do acampamento e já sentindo o orgulho de ter o doutor Mariano da Rocha entre nós. Os tempos passaram e eu, um menino da Vila Rossato, aluno do Coronel Pilar e do Manuel Ribas, em 1969, fui para Barbacena, em Minas Gerais, na Escola Preparatória de Caredes do Ar, a EPICAR. Mas percebi que os vínculos com Santa Maria eram fortes. Em todos os anos, eu voltava para passar as férias e rever amigos e familiares. Por opção, eu voltei para minhas raízes, dez anos depois, em 1979, onde conheci uma santanense que me prendeu ainda mais ao sul do Brasil. Após dois anos em nossa terra, nós voltamos à nossa vida de nômades, que tanto caracteriza os militares. Mas, como diz o ditado, o bom filho a casa torna, voltamos à nossa cidade, em 1993, após onze anos de ausência e sete movimentações, para servir novamente na sentinela ao lado do Pampa. Foram quatro anos de aprendizado e convívio com a família e amigos, tendo meus pais e tios à idade que tenho hoje. Foi com pesar que fomos embora, retornando ao Nordeste, outra região que servia por muito tempo. Nossa volta ao sul foi somente doze anos após, já como oficial-general, para comandar o quinto comando aéreo regional na cidade de Canoas. Em anos mais recentes, jamais poderíamos esquecer, que já foi citado pelo coronel Vargas, a tragédia da Boate Kiss, quando a Força Aérea prestou apoio incondicional para reduzir a dor do Santa Mariense. Eu destaco aqui o coronel Vargas. O coronel Jefferson foi major brigadeiro e o brigadeiro Coloer também, que hoje é diretor de saúde. O trabalho dos dois, um aqui em Santa Maria, com a sua equipe, e outro em Canoas, foi fundamental. Os dois trabalharam de forma incansável, junto com as tripulações, para ajudar a solucionar o problema da tragédia. Também a questão do aeroporto, através de uma sessão temporária de uso, até que a cidade e região tenham o seu tão sonhado aeroporto. Essa é uma questão antiga. Santa Maria, desde que eu fui tenente aqui, que Santa Maria planeja ter um aeroporto próprio. Foi planejado em cima da serra, depois trocar de lugar aqui para a área do Arenal, onde eu acho que a área é mais conveniente, inclusive. Durante todos esses anos, embora tenha servido em mais de 20 organizações de aeronáutica, em uma dezena de cidades, Santa Maria permaneceu como lembrança mais marcante e sempre acompanhei a vida do Santa Mariense. Com seus feitos, suas dificuldades e seus sonhos de alcançar degraus ainda mais altos no ranking das cidades brasileiras. Nos dias de hoje, sem dúvida, Santa Maria é um grande centro universitário, com mais de 30 mil alunos, e o segundo efetivo militar no Brasil, atrás apenas do Rio de Janeiro. É isso, né, General? Isso lhe permite viver com razoável tranquilidade, característica de cidades ancoradas no funcionalismo público civil... civil e militar. Mas será que esta condição satisfaz as aspirações e os sonhos dos santamarienses? Não poderá Santa Maria aceitar novos desafios, inovar em busca de novas oportunidades? Vejo que nos dias de hoje, senhor presidente, esse desafio foi incorporado só para um ventos favoráveis da inovação, que permite uma nova primavera para Santa Maria, como nos idos da década de 60, com a criação da primeira universidade federal fora das capitais. Há uma vontade diferenciada com a busca de maior integração com a universidade, com a visualização do potencial humano disponibilizado pelos cursos universitários, com a vontade de Santa Maria assumir que cabe a ela uma grande responsabilidade de mostrar ao Rio Grande e ao Brasil que aqui também é o futuro, que aqui tem oportunidades. Santa Maria, através de suas lideranças políticas e empresariais, têm enfrentado a dura batalha pela busca de seu lugar de destaque, sempre melhorando o regramento para criar novas ou facilitar a vinda de empresas. No que tange a infraestrutura de acessos à cidade, destaca-se a necessidade da duplicação da rodovia que liga a Porto Alegre e a criação de um campo de aviação independente da base aérea. Esses dois pontos estratégicos são um gargalo que o Santa Mariense se adapta, mas para quem vem de fora, são vistos como uma barreira que desestimula o interesse pela região. Com um plano diretor ambicioso, amplo e impresente, as oportunidades, que são como pequenos flashes na escuridão, podem ser aproveitadas nos instantes em que ocorrem. Acompanhando as notícias de nossa Santa Maria, vejo que o momento é de otimismo, pois há vontade da sociedade e esse ânimo não pode esmorecer sob o risco de estagnação na zona de conforto ancorado no funcionalismo público. O Rio Grande e o Brasil são grandes, como também Santa Maria. Para isso, toda a população e seus representantes devem caminhar juntos, comprometidos na busca de novas oportunidades. Certamente, com a determinação do perfil gaúcho, conseguirão ampliar seu espaço no cenário gaúcho e brasileiro. Finalizando, senhor presidente dessa casa, senhor vereador Valdir Oliveira e coronel Vargas, reitero meus agradecimentos por esta comenda, que significa muito para o menino da Vila Rossato, para o tenente que aqui voltou em 79 e para o coronel de 93. Agradeço também aos familiares e amigos aqui presentes e desejo a todos uma boa noite. Obrigado. Com a palavra, o senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, vereador Valdir Oliveira, para suas considerações. Tenente Brigadeiro Rossato, esta homenagem, ela torna-se uma homenagem da nossa cidade de Santa Maria. Quando os 21 parlamentares desta casa, de forma unânime, escolheram o seu nome para receber essa homenagem, aqui o parlamento representa a totalidade do povo de Santa Maria, portanto, essa homenagem, ela não é uma homenagem somente dos vereadores que aqui estão, e sim da cidade de Santa Maria. Sinta-se abraçado pela cidade de Coração do Rio Grande com a medalha Coração do Rio Grande. Em nome de todos os colegas parlamentares, nos sentimos honrados por estar realizando esta sessão solene, nesta noite tão especial. Agradecemos as autoridades que nos acompanharam aqui nesta homenagem, que nos acompanham, além do Tenente Brigadeiro Luiz Rossato, homenageado de hoje, também o general de Brigada Marcelo Carvalho Ribeiro, comandante da Sexta Brigada de Infantaria, muito obrigado, general, por sua presença. Também o coronel aviador Luciano Antônio Marquiorato, muito obrigado por sua presença conosco. E o nosso amigo Rodrigo X, vice-prefeito de Santa Maria, representando o nosso executivo. Também saliento aqui a presença do coronel Luiz Roberto Cúrcio Duizit, que representa o general de divisão Sérgio Luiz Tratz, comandante da Terceira Divina do Exército. Tenente-coronel Paulo Antônio Flores de Oliveira, comandante do nosso primeiro RP Mon, que está entre nós. E o Tiago Bandeira Marquesan, diretor do Centro de Tecnologia do FSM, citando estas autoridades, estendo os nossos cumprimentos e a nossa saudação a todas as demais autoridades aqui presentes, representantes de entidades empresariais, da comunidade, enfim, a todos, a banda da nossa base aérea também, muito obrigado por abrilhantar este nosso importante evento, este ato que talvez esteja entre os mais importantes aqui do Poder Legislativo. Essas sessões solenes que nós homenageamos pessoas importantes na nossa cidade, que prestam serviços relevantes à nossa cidade, elas são, sim, as mais importantes aqui do Poder Legislativo. Então, nós nos sentimos orgulhosos de estarmos aqui hoje, prestando esta homenagem, agradeço a cada um e cada uma, e a todos que atentamente assistiram e estão assistindo ainda esta sessão, através deste importante canal de comunicação que temos aqui em Santa Maria, que é a nossa TV, canal aberto, que chega a todos os lares dos cidadãos e cidadãs de nossa cidade, tornando mais transparente todos os atos realizados pelo Poder Legislativo de Santa Maria. Senhoras e senhores, caros colegas vereadores e vereadoras, agradecemos pela presença e que Deus possa nos permitir outros momentos importantes como estes aqui no nosso Poder Legislativo. Muito obrigado a todos, senhores e senhoras. Agradecemos a presença de todos e os convidamos para, em posição de respeito, cantarmos o hino rio-grandense, executado nesta noite pela banda de música da Base Aérea de Santa Maria, e então encerrarmos esta sessão solene. Muito obrigada a todos. Agradecemos a todos. Agradecemos a todos. Agradecemos a todos. Agradecemos a todos. Amém. Amém. Amém.